Boa noite Japão, outra vez, bom dia Brasil, boa noite Japão, isso aí Dona Silvia, o que que a dona Silvia está fazendo? É, vim deixar a cebolada para jantar, para jantar, para lá Dona Silvia, hoje ela está preparando para fazer a janta, vai sendo enterraba também, é, então vamos lá, vamos lá Dona Silvia, vamos ver a comida dia a dia, 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 vai querer ovo ainda? É, vamos lá Dona Silvia, vamos lá, vamos lá Dona, vai preparando aí, vai querer ovo? É, com as folhetas também, Vamos fazer batatinha Dona Silvia É, fazer batatinha para o pessoal mostrar, dizem que eles não sabem fritar batata, vamos ver, mostrar Dona Silvia, como fritar batata Dona Silvia, Vamos lá Dona Silvia, vai mostrar como que frita batata, é, aí ó, mostra o pessoal Dona Silvia, tem pessoas que não sabem fritar batata Dona Silvia, Vamos lá Dona Silvia, vamos lá, o que que acelera o saco? Deu buca, buca do saco, buca do saco, Achei Dona Silvia, pessoal, hoje a gente vai fazer, esse vídeo aqui é essa, a comida que a gente come dia a dia, né, cotidiano, né, chegar em casa, A Dona Silvia, ela prepara, gosta de preparar as coisas, entendeu, e nós chegamos juntos, né, no serviço também, Então era como eu, também, né, a Dona Silvia vai pegar, Vai, vai falar Dona Silvia, vai, por que que ela tá procurando aí? Vai pegar as batatas aí, aí ó, aí ó, olha aí a Dona Silvia, a batata que a Dona Silvia coloca, Vai pegar as batatas aí, vai pegar as batatas aí, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí, ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, senha, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó aí ó, aí ó,去endo Lá ó, aí ó, aí ó. Com 거�유, ó. Calnya ó, mas pra cá, se divertir, ó. E aí ó. Só ó. Diferente. Diferente. A polícia. A polícia. Não, não. Pouco a laranja. Não. Então. Não precisa de resquentar. E por que são de fescares quenta? Então, pessoal, é isso aí, a comida dia a dia que a gente está fazendo, né? Cheguei em casa, nós pegamos juntos, né? Então, a gente vai preparar agora. A gente vai preparar agora. A gente vai preparar. A gente vai preparar agora. A gente vai preparar agora. Ah, o que mais, dona filha? Chega, né? É, né? A gente vai preparar. Isso. E o que mais, dona filha? O que mais, dona filha? O batata da fritura. É. Fala isso. Chega, né? É. Então, a gente vai preparar a fritura, né? É. 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 Dona filha. Enquanto a batata está fritando, olha aí, pessoal. Deixa a batata fritar. Vamos comer? É. O feijão não vai esquentar? Ih, vai querer o feijão ainda. É, dona filha. Esquenta o feijão. Dona filha, como que eu faço? Olha lá. Estou mostrando o... Olha a batata que quer. Olha a batata. Tem onde está lá já? Ah, o seu. Está lá. Ah, foca. É. Olha aí. Esquenta o feijão ainda. Olha aí, olha aí. Tá bom. Caralho e já ativeou. Vamos, palá. É. Espera aqui mesmo? Ou não? Tá? Então pessoal, a comida de hoje é uma linguiça com arroz, patocinha, vai esquentar o feijão e a beterraba né, entendeu? Colocando as carilindas ceboladas, vai fazer. Tira né, tem o tapoando aqui também ó, conserva de nava, tem conserva de nava aqui pessoal, olha que é conserva de nava, é muito bom, olha que você vai cantar o feijão, tá bom né? Bom pessoal, então hoje a nossa comidinha, a comida caseirinha né, chegamos ao serviço né, então é o nosso dia a dia da nossa comidinha, tá bom? E aqueles que querem fazer uma comidinha simples assim ó, com um saco de batata, fita né Gerson? É. Tão simples né, ele aí pessoal, aquele que você chega em casa no serviço né, que é sozinho, né, dá para preparar, dá para preparar, que era só aí, vai colocar o feijão em cima aí ó, entendeu? Tchau, tchau. senhora Silvia fala para o pessoal aqui o que? pode falar para o pessoal aqui, senhora Silvia então pessoal é isso aí, nossa comidinha de hoje assim e agora assim a gente vai saborear essa comidinha agora, entendeu que a dona Silvia vai eu vou retirar a abacatinha, entendeu e é isso aí né dona Silvia é então tá bom uma janta simples mas é reforçada não é a senhora não abre cerveja não abre uma cerveja aí para a dona Silvia dar uma abre a cerveja aí dona Silvia e eu vou ajudar a senhora um golinho porque a gente toma uma cerveja depois que ela estiver prontinha né dona Silvia né então a dona Silvia vai abrir a cervejinha dela né dona Silvia a batatinha já está feita né então ela vai pode pegar a cerveja dona Silvia pode pegar a cerveja lá dona Silvia pode pegar a cerveja lá dona Silvia mostra aí tá mais reto mostra aí dona Silvia isso sim é isso que é a dona Silvia pessoal é isso aí isso pode colocar um pouquinho aqui põe um pouquinho aqui aí tá bom tá bom aí eu vou tomar aqui pessoal ó valeu hum muito bom pessoal fez isso daí dona Silvia fala aqui é então então já vamos encerrar né dona Silvia né então inscreva no nosso canal pra nossa senhora né dona Silvia né e agradeço muito pessoal olha aqui dona Silvia tem que olhar pro pessoal agradeço muito pessoal né isso inscreve no nosso canal né dona Silvia né abração pra todos isso tá e continua escrevendo que Deus abençoe a todos né dona Silvia Deus abençoe a todos isso aqueles que não inscreveram e estão gostando da do nosso vídeo então se inscreve né dona Silvia né isso e e vamos esperando o nosso próximo vídeo né Darcil até o próximo até mais pessoal tchau 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 tchau